com o Alfredo Neto. O Alfredo Neto está com o Suede, né? É hora da gente saber como que será o horário de funcionamento do comércio. Aliás, o comércio vai funcionar amanhã ou não? Feriado, 7 de setembro. Alfredo Neto, bom dia novamente pra você. Olá, bom dia novamente, Ana, e a todos que nos acompanham. É a grande incógnita, será que abre, não abre o comércio? Porque, é claro, o feriado é o dia que o pessoal quer ir para as ruas para poder aproveitar o tempo que tem para fazer a aquisição, fazer a compra. E também fazer aí a visita no comércio, né, Suede? Porque muitos vêm até o comércio para poder fazer aquele famoso goiabar, que é entrar nas lojas, verificar o que está na promoção, o que não está, o que tem de novidade. Bom dia. Bom dia, bom dia, Ana, bom dia para os ouvintes, espectadores da cultura. Dizer que Travagoas é uma cidade que tem uma legislação que o comércio pode abrir de segunda a segunda. Mas existem os feriados nacionais que nós respeitamos, mas mesmo assim as empresas podem abrir livremente. Só tem a questão burocrática de que, para utilizar o funcionário, ela precisa fazer um acordo junto aos dois sindicatos para que regularizem a situação de folha de pagamento. Mas quem não tem funcionário pode abrir livremente as lojas, porque a nossa legislação municipal é dar essa possibilidade, essa prerrogativa a todos nós. Nesse feriado, independente da empresa, tamanho, havendo aquele acordo coletivo, pode ser aberto. E a expectativa dos comerciantes? Você, a gente que conversa bastante com os comerciantes, qual a expectativa para eles para esse feriado? Bom, nesse mês, a expectativa não é grande abertura, mas nós teremos algumas lojas abertas. Talvez até mais do que nós pensamos. Mas, devido ao movimento financeiro, o movimento econômico de julho e agosto, que foi abaixo da expectativa, nós estamos esperando que, nesse mês de setembro, haja uma reação e nós consigamos ter muito mais lojas abertas. Enfim, que nós consigamos ter um movimento econômico bem razoável no mês de setembro. A gente vê que o tempo também está complicado, às vezes pode até inibir algumas pessoas por conta daquela extremidade. Quando está calor, está calor demais. Quando está frio, parece que estamos lá no Ártico. Mas é algo que os três lagoenses, às vezes, têm rompido essas barreiras para poder ver até a área central. O comércio, você tem conversado com o comércio sobre essa possibilidade de, chegando no 7 de setembro, um calor extremo ou até, repetidamente, uma onda de frio que possa chegar em Três Lagoas. Como estar preparado para poder receber e também atrair esse pessoal aqui para a área central? É interessante essa questão dessa montanha russa que nós estamos vivendo com relação ao nosso clima. Então, quando esfria, muitas vezes a pessoa está despreparada, ela tem que ir nas lojas comprar um agasalho e isso ajuda o movimento das lojas. Ajuda as vendas, isso é muito importante. Mas, para a saúde das pessoas não é bom, é péssimo, né? Porque causa muitos problemas de pulmonar e tal. Mas, para o comércio, tem se revelado um bom motivo para as pessoas comprarem e as lojas venderem. Nós nos reunimos toda semana, batemos papo, conversamos sobre as nossas vendas, como que está o movimento do comércio. Nós sabemos perfeitamente que o comércio vive disso, vive de etapas, vive de fases, né? E nós estamos tentando fazer o máximo possível para que as pessoas venham comprar no centro da cidade, nos bairros também que têm comércio forte. Portanto, esse friozinho que está chegando aí hoje, né? E começou ontem. Eu espero que ele ajude o comércio dessa forma e nós tenhamos sucesso nessa questão, porque o comércio precisa realmente dos consumidores nas ruas e nas lojas. O senhor, já para aqueles que estão nos assistindo, fazer aquela chamada para o pessoal que está pensando se vem, se não vem, se vai passear, se vai para o rancho, para vir aqui na área central no 7 de setembro, aproveitar, vai ter o desfile, vai ter as festas comemorativas, como de praxe todo mundo tem, para também aproveitar e passar aqui na área central. Exatamente, amanhã nós teremos o desfile de 7 de setembro, onde nós vamos ver bastante gente assistindo o desfile e depois do desfile, certamente, as pessoas vão visitar o comércio, olhar as vitrines e, por consequência, acabam comprando, né? Teremos aí como Pernambucana, Montreal aberta, mais algumas outras lojas e isso já atrai as pessoas para o centro da cidade para comprar aquele produto que ele não teve a oportunidade de comprar, porque amanhã é feriado e as pessoas têm mais tempo para visitar lojas, olhar vitrine, portanto, eu acho que é uma boa oportunidade do comerciante abrir a sua loja, vender seu produto e melhorar o seu caixa. Muito obrigado, bom para o senhor. Eu agradeço a vocês, um bom dia. Então, Ana, e para quem está nos acompanhando em casa, amanhã, 7 de setembro, vai trazer a criançada para poder contemplar aí os desfiles, as festividades de 7 de setembro, já dar aquela aproveitada para goiabar o comércio na área central, verificar aí as promoções e aproveitar, porque com esse tempo, é claro, já vem aquele fator, o tira-casaco, põe-casaco, tira-casaco, então, os lojistas já estão se preparando também para fazer esse atendimento e para aqueles que já querem não ficar aí despreparados, caso uma frente fria chega, quer comprar uma blusa ou quer simplesmente passear na área central, amanhã terá algumas lojas que, é claro, depois, de acordo com os colaboradores, estarão atendendo nesse feriado de 7 de setembro, Ana. Tá certo, Alfredo.